Opa, perfeito! Tem que ficar com a mesma parte de frente. Pula! Fala! 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 Ela passou! Eu não peguei! Fala! 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 Fala... Oh, ah! Eu vou botar no Facebook... Oh, tchugunhou! On... Quer ir lá traticando? Vai, eu e o João... Vamos, João! Vamos lá, para! Fala! Não joga mais Mãe, tem que levantar tua mão pra ti Levanta tua mão Levanta tua mão Sabe o que que é fazer isso aqui? Vai, eu e o Morelli então Agora é, agora é, agora é Ah, essa é legal Filma, filma Não tem funk Olha bem certinho, gordo Olha o que ele tá fazendo Eles fazem umas 40 vezes pra tu fazer a mesma coisa É, tu nunca viu o Wagner dançando na Night Sound Não, ele foi num show sertanejo É, mas ele senta nele Ficou uma torre de vergonha dançando funk Dançando funk no sertanejo Como o ritmo deles é... Eles pararam e ficaram olhando Nossa, Marida É, louco, os piados lá Não é que dá saudade daquelas baladas Que o cara chega e fala E se quebrava tudo Nossa, mas o barato Dá um barato com uma minhota que só não sai da fé Nossa, mas o barato com uma minhota que só não sai da fé Nossa, mas o barato com uma minhota que só não sai da fé Olha o que é isso, gordo Não dá pra fazer isso aí Nossa, mas o que é isso, gordo? Não dá pra fazer isso aí Nossa, querendo que eu tava tão esperado com uma série A gente vai só brincar Agora, agora Ai, achamos a minha graça Ela largou a pombagira Ô, Aurélio, tô batendo teu piso Ô, é meu piso aí, cara Ai, meu piso Isso aqui é meu piso, só vai ver É, não pula muito forte que agora essa história aí Não, nem arrasta o pé Não, não, arrasta o pé aí no meu sintético Rebola, amigão Olha ali, ó Nada a ver, gordo, nada a ver, gordo Presta atenção no que tá fazendo, gordo Eu não tava remando Ó, ó Ó, essa é massa Parou, parou, parou Fez mais que o João Ganhou do João ainda, quer ver? Não, é porque deu paus, né Depois é que deu uns carinhas se complicaram Na verdade é o que ganhei Ah, é Ganhou de carinha Não, tô ganhando É, é que na verdade trocou de carinha Trocou de carinha no meio do... Da pausada É É, é isso Tá, coisa... 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 Obrigado.